Não, tu tá fora do Drupal, vai indo, eu vou com o Luiz Just collect the goods and come to the warehouse Luiz, desce aqui mano Esse paraquedas colorido Balada gay Peraí, cadê o Luiz? Qual é a voz desse, né? É essa Essa gostom Essa voz tesuda Você que é o Luiz, é o Buzz Não, é o Buzz Eu sou o coisa do Buzz É, é a mesma coisa É, cadê, cadê, cadê a escolta aqui? Os caras tão sentando tiro São só tiros, para de chorar Luiz, consegue atirar, Luiz? Ah, não sei Ô, porra Eu e o Luiz vamos fazer as escolta aí Vamos com o pretão aqui que tá mais bandido Pega um de três lugares aí Tem um de três lugares, não, tem um de quatro aqui, peraí Ha, gay É todo mundo de Mustang Não, não, carrinho elétrico A gang do Mustang, fi E do carro elétrico Vira, 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 vira Tá vindo pra cá, tá vindo pra cá, tá vindo pra cá Vou interceptar, mano Olha, gostei da gira, parecendo um malandrão Ô, vamos quebrar meu carrinho elétrico Viu, cara Vai tentar te explodir, mano A few moments later Como que eu morri com um tiro, mano? Como que eu morro com um tiro, mano? Como que eu morro com um tiro, mano? Ninguém viu, ninguém viu Ninguém viu, tio Olha, Branks voando aqui Falei que ninguém me mata Fiquei... Olha, mano Dropou um buzz Dropou um buzz aqui Corre, buzz, corre que deu merda Conheci uns caras subindo um morro da favela Vou tentar jogar de M4 que pode ficar mais feliz Bora subir essa porra Só pra deixar claro que eu peguei ele Muito bom Boa, garoto Você ganharia um aumento Mas o jogo não permite essas coisas Então A Branks que é bichona Ela vai tretar com os malucos no chinelo, meu Ah! Onde você tá indo? Ninguém mais respeita o cara armado Nossa, agora Cus não serão perdoados Cadê? Cadê? Nossa, gente Tá pouco lagado, né? Tá, tá horrível Ai, a Branks brotou do meu lado Cê quer me matar? Cê quer me matar? Ele matou? Não Pula aqui, pula aqui Mano, ele tá muito lagado Nossa Tô lembrando que parecia o Yoyo Uhuuu Ah, se matou E o carro saiu desgovernado Fala, como assim você me deixou tanto subir? Eu morri? Fala, vocês entraram na favela Bora subir o morro Bora subir o morro Puxa, os caras invadindo Cê é louco Tá lagado pra caralho Porra Matou? Ai, caralho E o cara aqui também, velho Porra, Luke Matei um, matei um Calma Pacção criminosa, fi Ah, não aparece Trafalou não Lagou, desculpa Mentira Não, você não vai assim Tem que eu tomar um Goro Tem que eu tomar um Goro Sou os beldo Eita porra Três não dá, Buzz Eu vou explodir a outra deles, Buzz Sorte aí pra você Por uma Por uma Tão grandes bosta Como é assim? Vamos ver Como que vai explodir? Não é a Kuruma, mano Opa Opa Mamã morreu Tem que pegar a caixa Ô caralho Não, agora ele se fodeu, mano Porque ele só tem uma saída É, a menos que ele pegue um helicóptero pro avião lá na ponta Idre, 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 idre Eita porra Eu não tinha visto isso, mano Eu não tinha visto isso, mano Cadê a Branks, mano? Tá cagando Eita, eu confirmei nada aqui, ó Fudeu, bora, vamos ver Tô vivo Tô vivo, tô vivo, tô vivo Tô vivo, tô surrado Já tomou três, mano Quem que se... Eu vou ali comprar a arma, mano Eu também É, vamo, vamo, vamo Senhor Galera, voa Entra rápido que ele vai tirar Vou comprar até a manha de munição Agora vai tirar Galera, ele só viu que tava lá na frente De nada ele voltou Eu ouvi matar ele Cadê? Nossa Para no tio Lúcia Ué? Oxe Onde você tá ali? Tô precisando sair daqui, sério Tô falando miseravelmente Ah, sério Ah, não creio Não, peraí Não, peraí Não, peraí Não, peraí Como assim, como não matou? Não, peraí Não, peraí Nossa, acho que você vai me explodir No bazuca Aola eu faço o vazou Quase podia ir essa porra aqui não Ó, aqui tô Aqui tô Aqui tô Aqui tô A sessão é A sessão é Nossa, pô Ó o Levi ignorante Olha aqui, Levi Tá ligando assim, pô Fugindo da polícia Meu carro estourou sem mais nem menos O ônibus me atropelou Tá, sem mais tem medo Também não foi Ah, ok Não, Brax Ela ficou pulada Ela foi botar um sapato Tá, tá, tá Tá, tá, tá Isso daí, esbochair A CIDADE NO BRASIL